É assim que nós começa esse vídeo papai A pegada aqui é essa Tá louco cachorro Valeu pai, segura pra nós aí irmão É o seguinte Fez um videozinho ontem Mostrando, assim, eu não sou Ah, humilde É, mas eu tô preocupado que Essa porra viralizar eu vou ter uma tensão que eu não quero, tá ligado? Mas vamos lá Fiz um video ontem Só ontem, certo? Não tem mais de outro dia Foi num dia normal de trabalho De quantos carros em natal que eu vi Trocam de faixa sem sinalizar Usando a seta Esse simples item de uso obrigatório Quando você vai mudar a trajetória do seu veículo Que, não sei se você sabe, mas serve pra sinalizar aos outros veículos pra onde você quer ir Não é pra onde você vai Não é pra onde você vai, pra onde você quer ir Nem sempre dá pra ir E... Vai Pegar Então é o seguinte Pra onde... Mas dizia É pra onde você quer ir Certo? E eu peguei alguns carros aí Que não... Acho que esse botão Esse artefato não deve estar equipado no veículo Eu tô preocupado com isso porque O Brasil tem uma legislação que não proíbe que os motociclistas Andem entre os carros Né? Que os carros E as motos são como os jet skis Né? Então... A gente tem que... Uma razão de você ter a moto É porque é da mobilidade dela Certo? Segundo lugar pelo ronco Então tá bom Então... Orra, meu irmão Por que que tu não segurou pra mim, mano? Eu vou passar tudo de todo jeito, velho É, eu não consigo falar, mano É muito complicado esse trânsito Então eu fiz um flagrante aí Do sigo e os senhores Eu não vou colocar acho que nem de hoje Se aparecer alguma coisa discrepante Eu coloco, senão... Esse é... O motorista natalense Bota no vídeo Vai, filhão Ehehe Até isso aí Esse é o piloto brasileiro Ó, sem a seta, ó lá Mais um Vamos contar hoje Dois, né? Vamos em dois já Ó lá Dois Três, né? Terceiro, sem seta Três Vamos contando aí, galerinha Ia batendo, você viu? Ai, 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 ai Me cansa, viu, mano? Esses caras Você quer entrar aqui sem seta, né? Quatro? É isso mesmo? É, acho que era isso mesmo Aí eu tô aqui Ele escutou, né? Quatro Beleza Cinco Lá na frente Peguei Isso X-35 branco Cinco Seis HB-20 Sem seta Vamos lá Continuar a contagem Sete Entrou sem a seta Oito Lá na frente Nove Oito foi o Sandero O nove foi o do Nove foi o EcoSport Não sei se filmou Mas eu vi daqui Então Tá visto Nove Dez Hopi preto Vamos mais Vamos mais Vai querer voltar Ele tá agoniado Uma mulher Ela vai voltar Ó Quer voltar Achou a seta Mas você já entrou lá atrás Sem a seta Contou Não vem com essa não Você não me engana não Deu a seta Porque eu escutou a moto Mais ou menos Fiz um pra cá Ó onze Ali ó Kicks branco Tá na faixa do ônibus Saiu sem dar certo Essa é a qualidade do motorista natalense Não é um Não é dois Não é três Em dez minutos Foram onze Olha o cara Onde é que tá na faixa Ali ó Os dois cavalão É isso aí A qualidade Do motorista natalense Saiu sem a seta Quatorze Deixa claro aqui Que não são todos Correto Mas o que tá me surpreendendo É que tem mais gente Fazendo A manobra Sem sinalizar Do que gente fazendo Com sinalização Isso às vezes Às vezes complica Porque O cara olha no retrovisor E se garante Eu olhei Não tem ninguém E vou lá Só que O carro Cheio de ponto cego Tem ponto cego Lateralmente Se encostar no carro Lateralmente O cara não te vê Tem ponto cego Aqui ó Esse ponto aqui Acho que o cara Ó O carro não me vê aqui O retrovisor tá pro lado dele No máximo metro De distância Da lateral do carro Ele vê Depois disso Ele não vê mais Então acerta cidadão Cidadão natalense Todo natalense Um abraço A galera Todo natalense É pra isso É pra você Sinalizar Pra que você Não tá vendo Vou reforçar um palavrão Aqui Mas Paralho Então é isso aí Galera Muitos acidentes Poderiam ser evitados Com uma simples Sinalização Um pouco mais de cautela Na hora de você Fazer a sua manobra Velho Não precisa fazer Uma manobra brusca Tá ligado Uma manobra brusca É Riscado Mais uma quantidade De carros Dessa daqui Três faixas Transitando aqui 60, 70, 80 Por hora Então é arriscado Olha o cidadão aqui Comendo faixa Vai entrar sem seta Olha lá De novo Eu vou Toca com a bola Foda Tô olhando muito pra trás Tem que olhar pra frente Agora sim Deu uma setinha Fez a mudança de trajetória Que exemplo Show de bola Eu segurei Sinalizou Né Ó É fácil É que é Tão difícil assim Pra algumas pessoas É né Olha lá Vai lá Tá vendo